Saudações transportadoras, Léo Doca na área, estamos ao vivo para mais uma transmissão direto da redação da Agência Transporta Brasil Muito bom dia para você, 11 horas da manhã em ponto pelo horário de Brasília Nessa quarta-feira 15 de abril de 2020, mais um dia de isolamento social, mais um dia de economia bagunçada Muita coisa sem funcionar e estamos no ar para falar sobre o que está acontecendo por aí E para fazer uma conexão direta com você aí que acompanha a gente todos os dias ao vivo Pode vir chegando, vamos dar o tempo para o pessoal chegar mais aqui para a gente conversar sobre transporte de cargas Que é uma atividade muito mais do que essencial na vida das pessoas no dia a dia e agora ainda mais Então é por isso que nós estamos ao vivo por telefone com o presidente do conselho do CETSESP Que é o sindicato das empresas de transporte de cargas de São Paulo e região Eles se unem, representam milhares de empresas em torno de objetivos comuns e para fortalecer o setor Um bom dia para você, Taiguara Elou, presidente do CETSESP Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Bom dia, Léo, é uma alegria conversar com você e com todos os ouvintes do portal Transporta Brasil Notadamente no dia de hoje, um dia que a gente sabe que tem muita dificuldade, né Léo? Mas a gente sabe também que há coisas boas e a gente sabe também que isso é um período Um período difícil que vai passar e vai passar rápido E daqui a pouco as nossas vidas voltam ao normal Com certeza vai passar e é por isso que a gente continua conectado, unido Para trazer mais informação, mais descontração para o seu dia a dia Para o pessoal que está em isolamento social, milhões de pessoas, Brasil e mundo afora E é legal a gente conversar aqui sobre esse assunto, né? Que o CETSESP está cansado de falar que é o transporte de cargas na vida das pessoas Desde que a pessoa acorda até a hora que vai dormir Ela demanda de um objeto, de alguma coisa que foi trazida por um caminhão E é legal você estar conosco aqui, a pessoa que representa as empresas, né? Os transportadores Primeiro para a gente saber, tá? Agora, como que anda o clima entre os empresários, entre os transportadores? Porque eu tenho certeza que você conversa muito com os associados Com as pessoas que fazem parte da entidade Como é que está o clima do pessoal? A gente conversou primeiro Léo, olha, você primeiramente tem toda a razão O transporte rodoviário de cargas é essencial para o desenvolvimento da vida Ele é o responsável, efetivamente, de levar o medicamento até a farmácia De levar o insumo hospitalar até os hospitais Ele é o responsável de levar alimentos aos supermercados Ele é o responsável, inclusive, de fazer as entregas residenciais Das plataformas de e-commerce, por exemplo Então o transporte rodoviário de cargas é essencial para o desenvolvimento da vida Ele sempre foi E agora, nesse momento, ele é mais ainda Eu tenho realmente conversado com muitos empresários Existe, obviamente, uma grande preocupação O transporte de cargas, ele vive do quê? Ele vive de produção e consumo E nós tivemos uma queda drástica da produção e de consumo Com esse período de quarentena Isso é um fato, isso não dá para esconder A gente precisa falar sobre isso Portanto, a saúde econômica das empresas estão abaladas Isso é um fato verdadeiro Por outro lado, eu converso com todos os empresários De todos eles Agora, vamos lutar até a última gota Nós não vamos parar Vamos fazer o que for possível Para manter o negócio de pé Para manter a operação funcionando E abastecer a população brasileira Aliás, os empresários do nosso setor Na sua grande maioria Foram empresários que começaram seus negócios do nada Pedra sobre pedra Verdadeiros empreendedores E está no sangue desse empresário O transporte de cargas Está no sangue desse empresário Servir a sociedade brasileira Portanto, Léo É óbvio Que tem uma preocupação econômica Mas os empresários não vão parar E os empresários vão continuar trabalhando Da melhor forma possível Estamos com o Taiguara Elou Direto aqui da redação da Agência Transporta Brasil Bom dia para vocês aí Que começaram a entrar Para falar conosco aqui ao vivo E olha só Já vamos começar a cumprimentar as pessoas O Fernando Favoreto está online com a gente Valeu Favoreto Pela assídua audiência Que é muito preciosa para nós E o Carlos Pelúcio Está com a gente também Muito obrigado Um abraço para você aí Que também transporta o Brasil De verdade Olha só O Romulo Ramos está aí E a última vez que a gente se encontrou Foi lá nos corredores da Fenatran Já faz um tempinho E tomara que tenhamos muitas oportunidades Por aí E nós estamos conversando com o presidente Do conselho do CETSESP Que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo O Taiguara, esse lance de presidente do conselho Explica para a gente aí Porque você é o presidente Mas vocês implementaram uma coisa moderna De gestão no sindicato Que é um sindicato antigo Mais de 70 anos aí De trabalho Como é que é esse negócio de presidente Tem uma presidente executiva Que é uma outra empresária transportadora Conta para a gente Como é que é esse negócio do sindicato Vou contar Mas também mandar um abraço aí para os amigos Que estão nos acompanhando Em especial meu amigo Carlos Pelúcio Alegria poder ter a presença dele E participado também E Léo, você tem também razão novamente Nós implementamos A mais profunda alteração estatutária do CETSESP Algo que não acontecia nos últimos 50 anos O nosso ex-presidente Francisco Pelúcio Ele fez uma adequação muito boa do estatuto Mas nós mexemos na base organizacional da entidade como um todo Fizemos uma parceria com o IBGC Que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Com um dos principais conselheiros dessa entidade Para que pudéssemos então implementar Os melhores critérios de profissionalização e governança Na nossa entidade Para quê? Para primeiro dar segurança ao setor De que a entidade, o CETSESP Vai continuar crescendo e continuar sendo forte Como ele tem sido nesses últimos 83 anos Segundo, para dar também as empresas de ao mercado Total transparência Total austeridade Total seriedade e profissionalismo O que a gente fez? Nós transformamos a diretoria, a chapa eleita Que era a diretoria plena Em conselho superior Então hoje, eu como presidente eleito Sou o presidente do conselho superior Juntamente com todos os meus diretores da minha chapa eleita Então nós criamos aqui esse conselho superior Que dá as diretrizes, dá as estratégias para a entidade E também emana dos empresários Porque os eleitos da chapa são todos empresários Emana desses empresários as necessidades, o que está acontecendo Inclusive sugestões para que a gente possa trilhar esses caminhos Criamos também o conselho de administração No passado tínhamos a diretoria executiva Que efetivamente cuidava do dia a dia da entidade Agora essa diretoria executiva é um conselho de administração Criamos também a figura do presidente executivo Que hoje o cargo ele é ocupado pela Ana Carolina Que é filha de transportadora De transportador sim Mas não trabalha efetivamente na empresa do pai já há um bom tempo Ela estava no seu próprio escritório de advocacia Com o seu marido, o doutor Michel Eu fui lá e roubei a Ana dos escritórios de advocacia Porque ela tem um currículo brilhante Aliás, a Ana passou por um processo de seleção Junta a gente com outros 230 currículos Nós entrevistamos 100 finalistas No nosso conselho de administração Até chegarmos no nome da Ana A Ana passou pela avaliação do currículo A Ana passou pela entrevista A Ana passou por todos os critérios de forma muito transparente Então hoje temos também uma presidente executiva Para que a figura da presidente executiva? O empresário eleito como presidente da entidade Eu também empresário Como eu, preciso cuidar dos meus negócios Preciso cuidar do dia a dia da minha empresa Das minhas operações Preciso cuidar dos meus clientes Preciso desenvolver nosso serviço E às vezes eu acabo perdendo Perdendo não, né? Mas acabo ocupando muita agenda E uma concorrente com a outra E para que não haja tanta concorrência Colocamos então a presidência executiva Que independentemente da vontade Ou então da quantidade de trabalho Imposta pela chapa eleita A entidade continua voando A entidade continua acontecendo Colocamos no estatuto também A obrigação da entidade ser auditada Por um auditor externo anual E esse parecer dos auditores externos Serão publicados junto com o balanço Lá no sexto católico de registro Onde já era publicado o nosso balanço Então quer dizer A gente está também trazendo Uma seriedade, uma transparência Nunca antes vista no nosso setor E também no CESP como um todo Criamos no estatuto também A obrigação de fazer Ali um código de compliance Onde nós definimos Absolutamente tudo Que se pode fazer E tudo que não se pode fazer Desde os nossos colaboradores internos Até toda a nossa diretoria eleita Ou diretoria de junta também Entre outras ferramentas Que ajudam muito na transparência E na profissionalização da casa Bom demais falar sobre isso Inclusive o tema da nossa live É empresas de transporte unidas E é isso que representa O trabalho do Taiguara Do CESP Eu queria mandar um abraço muito especial Para o Dr. Michel Jarrug Para a Ana Carolina Ferreira Jarrug E para o Toninho da Jofer Pessoal de Santo André Aqui que transporta o Brasil De verdade, viu? E muito bom dia para todo mundo Que está chegando com a gente Aqui ao vivo Direto da redação Da Agência Transporta Brasil E estamos aqui com o Joaquim Moraes Muito obrigado Joaquim Bom dia Vinícius Olmer está ao vivo com a gente A Camila Florencio Que é da Comunicação do CESP Que está acompanhando aqui Camila, muito obrigado Viu por viabilizar essa entrevista Para a gente A querida Irvaneide Oliveira Alves Está conosco Um beijo para você, viu? E vamos continuar Com a nossa transmissão ao vivo Olha só, o Taiguara Minha mãe, a Heloísa Hello Está conosco aqui também Mandando um beijo para você, viu? Olha que alegria Que alegria conversar com essa galera toda Em especial Minha tia Heloísa Heloísa, um beijo também para você Uma alegria estar aqui participando Tendo a oportunidade de falar um pouquinho Com todos vocês Legal Muita gente que não é do transporte Ouve o nosso programa Acompanha aqui E eu acho que também é um dos desejos do CESP Trazer o transporte de cargas para o público geral Para a opinião pública Mandando um bom dia também Para o Marco Nascimento Que está aqui com a gente Valeu, muito obrigado ao pessoal que está ao vivo E o Jaime Alves O repórter das estradas Está conosco aqui Nosso colega jornalista O Jaime Também vamos compartilhar com você Está aberto, viu? O debate aqui Se você quiser fazer alguma pergunta Para o Taiguara Ele está aqui gentilmente conosco ao vivo Em Taiguara Essa questão de levar a bandeira Levantar a bandeira do transporte A gente aqui levanta mesmo Descaradamente E do caminhoneiro Para a opinião pública É um dos trabalhos do CETSESP Como que isso em tempos de crise do vírus Vem sendo feito E como você enxerga Essa resposta da opinião pública Ao transporte de cargas hoje em dia? Olha, o transporte de cargas Ele se transformou Nos últimos 10 anos Em especial Nos últimos 3 anos A sociedade brasileira Realmente conseguiu Identificar um pouco mais O seu valor Aquele valor realmente Que ele precisa Isso é uma conquista histórica É muito notável Viu, Léo? Inclusive à frente De outros países do mundo No mundo inteiro O setor O transporte rodoviário de cargas As empresas transportadoras Os autônomos Eles lutam para poder realmente Mostrar o valor do setor E mostrar para que o setor está aqui Então realmente Isso tem sido uma conquista Muito importante Essa valorização Desde a sociedade Também como do poder público Nós estamos, por exemplo Aqui no Estado de São Paulo Com muita interação Com o governo do Estado de São Paulo Com os municípios da nossa base Para poder ajudar Agora a gente não está entrando No debate político E também não estamos entrando No debate Se deve acontecer Ou se não deve acontecer O que a gente quer É realmente manter o abastecimento E o que a gente quer É levar as melhores ideias possíveis Para que a gente possa sair Desse problema O quanto há É verdade E é muito importante Todo esse trabalho Esse profissionalismo Na gestão das coisas Que existe dentro Do nosso querido transporte Isso reflete muito No nível de serviço Hoje que existe no Brasil Na eficiência das empresas Acho que Realmente é um salto Muito legal E é muito bom Acompanhar tudo isso Bom dia para a Fernanda de Campos Que está com a gente aqui Muito obrigado Mandou um abraço para o Taiguara E também para Tuta Paula Jennifer de Santos Mandou aqui Bom dia jovem Lá de Louveira No Estado de São Paulo Muito obrigado E a Maria Rosa Gabi Russo Aqui está ao vivo Também conosco Pela Agência Transporta Brasil O Taiguara Essa questão aí das empresas A gente sabe que vocês acompanham de perto O movimento das transportadoras São milhares E um número muito grande É de micro e pequenas empresas A gente conhece o trabalho Do CETICESSO Com as micro e pequenas E sabe que elas devem estar Um pouco preocupadas Porque precisa de liquidez Para conseguir passar Por esses tempos de tempestade Como que está a liquidez Das empresas de transporte E o que pode ser feito O governo A ajuda do governo chegou O pessoal está precisando De orientação Como que vocês estão lidando Com essa questão Olha, Léo Nós criamos lá no dia 13 No comecinho de tudo Um comitê de crise Esse comitê de crise O que nós fizemos? Nós especializamos as equipes Uma equipe especializada Nas questões Trabalhistas Uma equipe especializada Nas questões Tributárias Uma equipe especializada Enxurrada de norma O que nós fizemos O que nós fizemos Centralizamos tudo isso Estudamos tudo isso E informamos da melhor Forma possível Qualquer impacto Para transportadoras Para que as empresas Realmente possam Ficar informadas Do que está acontecendo E saber o que elas Podem realmente fazer Isso veio Também Uma linha de trabalho Que nós estamos fazendo Muito próximo Com o governo do estado Com os municípios Como eu já mencionei Também de ajudar Nessas portarias Nessas normas todas Em relação ao Transporte rodoviário de cargas No começo Um exemplo clássico No começo De todo o tumulto O transporte rodoviário de cargas Foi colocado Como uma das exceções Mas ele não foi dito Nas conferências Feitas pelo governador Não foi dito Feito pelo anúncio Das prefeituras Então as pessoas Ficaram um pouco perdidas A gente conquistou isso Através de uma conversa Muito boa Que nós tivemos Com o secretário João Otaviano Do estado de São Paulo Orientando Toda a equipe De colocar também Nos discursos Nos anúncios O transporte rodoviário de cargas E a logística De forma muito clara Isso ajudou As empresas demais Você também tem razão Quando mencionou Que há uma grande maioria De pequenos Empresários No nosso setor Isso é verdade Mas Léo Dessa ninguém escapou Todos nós Transportadores pequenos Transportadores médios Ou transportadores grandes E estamos sofrendo Notadamente Com liquidez E fluxo de caixa Isso tem sido um desafio O governo Fez uma série De providências Mas essas providências Todas foram Muito pequenas Para ajudar As empresas Nas questões econômicas Nós estamos fazendo Um trabalho Em conjunto Com a Confederação Nacional De transporte Com o nosso Presidente Ivander Costa Já preparamos Um rol De propostas A ser levado Ao governo federal E por que o governo federal? Porque o governo federal É o único Que tem capacidade De emitir Dívidas E conseguir trazer Recursos Para o setor A fundo perdido Ou então A juros muito baixos E com uma carência Muito grande O setor Estava começando A atravessar Uma crise econômica Muito pesada As empresas Para atravessar Essa crise Precisaram se alavancar Precisaram tomar dívida Não adianta agora Nós simplesmente Prorrogar imposto Porque lá na frente Vai ser difícil De conseguir pagar isso O transporte de carga É um serviço Ele não é como A indústria Todos estamos sofrendo Inclusive a indústria Mas a indústria Tem uma matéria-prima Ou um produto Onde ela pode armazenar Depois produzir E vender Esses produtos Nós O que perdemos Na linha do tempo Agora A gente não recupera mais E todos os custos Não param Eles também se acumulam Então há um grande desafio Na área econômica Agora Como eu já disse Aqui na nossa conversa Estamos conversando Bastante Com o presidente Wander Estamos terminando Esse documento Com as propostas Ao governo federal E aí nessa semana O presidente Wander Vai tentar Pessoalmente Com o presidente Da república Para tratar Trabalhar Dentro da zona Máxima de restrição De São Paulo Por causa Da questão Do VUC Também Para ter mais agilidade No trânsito E mais produtividade Tudo isso está suspenso Isso foi uma boa resposta E o resto E a questão De pedágios Apoios nas estradas Como que vocês estão lidando Com isso E como que as transportadoras Têm feito Esse contingenciamento Olha Léo Agora mais do que nunca Nós precisamos Ter equilíbrio Nós Desde o começo Nós estamos Conversando Com todos os municípios No evento De São Paulo De MRC Nós conseguimos O cancelamento Da zona máxima De restrição Nós conseguimos A entrada Dos veículos Nas janelas De restrição Dos marginais A gente conseguiu Realmente Uma flexibilização Muito grande Da questão Do RNTRC Agora com RNTRC Digital Enfim Nós conseguimos Grandes avanços Para ajudar As empresas Na área Operacional Você mencionou Um item Que tem sido Bastante polêmico Que é a questão Dos pedágios Mas mais uma vez Léo Nós precisamos Ser agora Muito conservadores Nesse momento Nós que estamos Em um momento De pandemia Que iremos Acabar Com a questão Da estabilidade Jurídica Da própria Estabilidade jurídica Que a gente tem No Brasil As rodovias Por exemplo Tem contratos De operação De manutenção Elas estão funcionando As equipes Nas rodovias Estão fazendo A capinagem Estão fazendo O atendimento Intergencial As cabines Estão todas Abertas Muitas rodovias Concessionadas Fizeram Os pontos de parada Para os motoristas Caminhoneiros Com álcool gel Com produtos De limpeza Com alimentação Enfim Elas estão funcionando E também No nosso setor Existe uma norma Que é uma lei Do setor Quem paga o pedágio É o embarcador Nós sabemos Que tem um problema De mercado Que algumas operações Ou muitas delas Dependendo da segmentação Acaba não cobrando Do embarcador Mas isso é um problema Comercial Que precisa ser tratado E aliás Essa é uma hora Ideal Para que esse problema Seja tratado Nós sabemos Que tem também O transporte Do veículo Vazio de retorno Mas como o veículo Tem que retornar Para carregar No embarcador Ele levou uma casa E está voltando Para carregar Para esse mesmo embarcador Ele está a serviço Dessa empresa Então tem que cobrar O custo mínimo De pedágio Para poder fazer Esse retorno Então mais do que nunca Léo Agora nós precisamos Botar os pés no chão E precisamos Mais do que nunca Respeitar os contratos Com o Brasil Equilíbrio Temperança Tempos de a gente Manter aí Os ânimos tranquilos E manter as operações Funcionando É muito importante mesmo E dando bom dia Aqui para Daniela Parizotto Coletino de Paraguaçu Muito obrigado E para as muitas pessoas Que estão aqui Entrando ao vivo Conosco Querendo saber Sobre transporte Querendo ouvir Essa mensagem Do presidente Do CETSESP Taiguara Helou Que vem aqui Nos contar Sobre as questões Das empresas De transporte de cargas E para falar Empresas Que são aí Os associados Da entidade Que são aí Os pares Do Taiguara O pessoal Do caminhão Do transporte de cargas A gente tem dado Aqui notícias Sobre como está A situação Nas empresas Como eles estão lidando Com isso E a gente conversou aqui Com alguns associados Seus Inclusive Como Thiago Da TDB A gente falou Com o Deracy Da Health Transportes Todo mundo está Com um plano De contingenciamento Todo mundo Cuidando A gente falou Com a Bárbara Calderani Ainda ontem E todo mundo Tem um plano Eu queria saber Como que está rolando Isso no CETSESP Se vocês estão Trocando Essas ideias E uma empresa Ajudando a outra E como é O dia a dia Do CETSESP Sem reuniões Porque os empresários Costumam se juntar Para debater os debates Como que anda aí A questão do teletrabalho Para vocês De fogo em polpa Valeu Aconteceu De forma muito eficiente Nós estamos Efetivamente trocando Muitas ideias Entre transportadores A união Entre as empresas Agora tem sido Algo bonito de ver Ontem Por exemplo Nós nos reunimos Com 35 empresários A distância Histórica A primeira reunião De diretoria plena Que agora Conselho Superior Do CETSESP A distância Das 8h30 da manhã A praticamente 1h30 da tarde Ficamos lá Debatendo Quais os melhores Caminhos Debatendo O que uma empresa Poderia fazer Para ajudar a outra Orientações Também Para aqueles empresários Que precisavam De orientações Sobre trabalho A distância Sobre teletrabalho Sobre as questões Dos aditivos Que nós negociamos Com os 11 sindicatos Da nossa base Para poder ajudar As empresas Nesse momento difícil A realmente conseguir Partar Isso que a gente Precisa fazer A gente precisa Ajudar as empresas Abastarem por esse momento Complicado E ocorrendo E ocorrendo Mantendo as suas operações É interessante Que despontou O Felipe Gil Muito mais Do que antes Da saúde Passando Manter a calma É fundamental Manter a saúde E tal É fundamental Fazer um exercício Por dia Mesmo que dentro De casa É fundamental Também Tentar manter Uma alimentação Saudável Para que você Possa cuidar Do seu organismo Se você Não estiver bem Você não vai conseguir Raciocinar dele E não vai conseguir Com isso Buscar os melhores caminhos Nós no CETES Por exemplo Já fizemos Várias lives Se não me engano Já foram 15 lives E uma E outra live Que a gente coloca Escalado É justamente sobre isso Falando um pouco Sobre coaching Falando de ferramentas De coaching Falando de ferramentas De desempenho À distância Vamos falar agora Sobre uma questão De fluxos De caixa Em tempos difíceis Por um professor nosso Da URT Que é a Universidade De Logística e Transporte Que tem uma metodologia Israelense De fluxos de caixa Para momentos de crise Enfim Vamos buscar Os melhores caminhos Para poder orientar As empresas Mas também A ajudar A pessoa Lá naquele nosso Comitê de crise Do dia 13 Nós tomamos também Uma decisão muito importante Que eu acho Que foi extremamente válida Nós abrimos As portas Do CETES Para todos Os transportadores Associados ou não Poderiam se utilizar Dos nossos 27 serviços Então as empresas Realmente estão se utilizando De todos os nossos serviços Um deles Por exemplo É o clube de compras Lá no nosso clube de compras Ele funciona Como se fosse Uma compra coletiva E lá nós estamos Conseguindo comprar Máscaras Lá nós estamos Conseguindo comprar Álcool gel Porque nós temos Um relacionamento Com as grandes Empresas Fornecedoras E eu tenho também Um relacionamento Muito importante Com o governo Que nos ajuda muito A fazer esse tipo De trabalho Portanto o CETES Está abrindo os braços Abrindo as suas portas Aos transportadores E também ajudando As pessoas A passarem Por esse momento complicado Isso aí é puro cooperativismo Gente Um conceito Que nasceu no Brasil Há mais de 100 anos Com um padre Lá no Rio Grande do Sul E é muito moderno É muito benéfico Para a sociedade Como um todo Ver que realmente As transportadoras Que são concorrentes Entre si Sim Tem aí Dispuda de mercado Mas que nesse momento Estão unidas E buscando As formas De se adaptar De estar Em equilíbrio Nesses dias Tão difíceis Para todo mundo Aqui nem mandar Um abraço Para Silmara Uva Bom dia Estão ouvindo aqui A gente também Na nossa entrevista De hoje Dessa manhã De quarta-feira Lembrando Que a gente tem aqui Otaguara Até vou deixar no ar O convite Para o pessoal Que está ouvindo a gente Na sexta-feira A gente vai fazer aqui O nosso jornal De boas notícias Com o Giba Gardezani Do jornal Da Autocam E o pessoal Que tiver aí Uma boa prática Num transporte Manda para a gente Que a gente vai falar No ar Viu? Com certeza Léo Que iniciativa brilhante É bom falar De coisas boas Agora Nós estamos Começando a estruturar Uma ideia Que nasceu ontem Na nossa reunião De criarmos Uma forma De compartilhamento De Dos setores Administrativos Das empresas Para que elas possam De repente Compartilhar Uma contabilidade De repente Compartilhar Contas a receber De repente Compartilhar Em uma plataforma Mais avançada Contas a pagar De repente Compartilhar Quem sabe Toda a parte De serviços De recursos humanos E departamento pessoal Então essa é uma ideia Que está crescendo Boas ideias Estão sempre Muito bem vindas Parabéns Nós estamos aí Com a participação Agora da Silmara Uva Silmara Uva É a nossa gestora Comercial Está fazendo Um brilhante trabalho Léo Sabe o que aconteceu Nesses últimos dias No CESP Em relação A associados? Imagina que O pessoal Dentro está procurando Mais o sindicato Né? Positivo Léo Olha só Que efeito maravilhoso O nosso quadro De associados Nesses últimos dias Está aumentando E muitas empresas Estão se associando Justamente pelo trabalho De suporte De apoio Que nós estamos dando Para todas as empresas Então isso está sendo Realmente valorizado Pelo mercado Mas eu quero Também cumprimentar Silmara Uva Todo o brilhante trabalho Que ele está fazendo Olha só Você até já respondeu Uma pergunta Que eu ia te fazer Porque em tempos De crise Digamos assim Em tempos difíceis É natural Que os líderes Arrebanhem Os menores Para se ajudarem E tudo mais E eu imaginei mesmo Que pela qualidade Do serviço De vocês As transportadoras Iriam buscar Se associar E conhecer melhor O trabalho Das entidades Porque as entidades De classe Elas têm Um conhecimento Toda Se sim Se une Tem um transporte Melhor E mais Justo Para quem transporta E melhor Para quem contrata Sempre Um bom dia Aqui para o Ricardo Tomasi Que está conosco A Toca Cardesani A gente já vai Entrando na reta Final aqui Do nosso programa Mas olha só Bom demais Quando o papo Rende E a gente Vai se estendendo Um pouquinho Aqui Porque o entrevistado É muito Interessante Muito importante Para a gente Falar Tem que aproveitar Bem a presença Dele Que é um Cara ocupado Viu Otay Guara Falando sobre A questão Do isolamento Tem ginástica Laboral No sindicato Tem o pessoal Que faz Toda a atividade Física E eu sei Que você é surfista Não está surfando Deve estar sentindo Falta Pegar uma onda Nossa senhora Você mencionou E agora Eu me recordei Aqui do meu Esporte Meu hobby Previlece Que é surfar Eu realmente Sou surfista Já há 22 anos Já há algum tempo O surf Ele é positivo Porque ele realmente Nos motiva A manter o nosso físico Bem Mas infelizmente Nesse momento Nós estamos Trabalhando de forma Triplicada E eu não estou Conseguindo surfar Até mesmo Porque tem restrição De entrada Praia Pode É Precisa respeitar Esse momento É verdade É com assunto leve Com clima leve Que a gente continua Aqui ao vivo Dando bom dia Para o Elison Souza E para a toca Gardezane Nossa vizinha Aqui bom dia Para você Um beijo Muito obrigado Por vocês acompanharem Conosco Aqui tanta gente Ao vivo Conectada Para falar Sobre transporte De cargas E vamos agora Encerrando Nosso programa Já convidando A você que está Ao vivo Com a gente Aqui ligadinho Na agência Transporta Brasil Para seguir O nosso perfil No Instagram Que é Arroba Transporta Brasil Instagram www.com.com Barra Transporta Brasil Lá tem a programação Das nossas lives Aqui Lá tem conteúdo Exclusivo Para você Que transporta O Brasil De verdade E tem também Uma entrada Ao vivo Por semana Com uma surpresa Para você E você pode até Ganhar um presente Se estiver nos seguindo Então Segue lá Dá essa força No nosso perfil No Instagram Taiguara Muito obrigado Por esse bate-papo Alto astral Com a gente Nessa manhã De quarta-feira De isolamento social Valeu aí Por emprestar O seu prestígio Seu tempo De trabalho Aqui com a gente E parabéns Pelo trampo Continuem em frente Que a gente está aqui Torcendo por vocês E seguindo É sempre uma alegria Léo Participar De um bate-papo Contido Ainda mais De um jornalista Da sua entregadora Com todo o conhecimento Do nosso mercado Que você tem Com todo o alcance Da sua rede De relacionamentos Das suas mídias sociais Das suas comunicações Quero aqui também Pedir para o pessoal Para que realmente Acompanhe Todas essas entrevistas Que o jornalista Léo está fazendo Porque realmente Ajuda muito No dia a dia As empresas As pessoas Mas peço também Para que todos Possam também Acompanhar As nossas mídias sociais Se estessem No Instagram No Facebook No nosso canal Do Youtube Que estamos fazendo As lives ao vivo Pelo canal Do Youtube Acompanhar também O nosso LinkedIn E acompanhar A nossa ferramenta De WhatsApp Quem precisar Das informações Dessa ferramenta De WhatsApp Basta acessar O nosso portal Que vocês encontram Tudo isso lá Léo Estou sempre À sua disposição À disposição Do portal Do portal Transporta Brasil O CETSESP Está de portas Abertas Para todos vocês E todos os transportadores Muito obrigado Valeu Taiguara Pelas palavras Pelo carinho Eu publiquei aqui www.cetsesp.org.br E o Arroba CETSESP Para vocês seguirem A entidade Pela internet Muito obrigado Taiguara Um abraço Para você Bom trabalho E a entrevista Acabou Mas o programa Não acabou ainda Porque eu continuo Com vocês aqui Ao vivo Só para lembrar Então Do nosso encontro Às 15 horas Hoje Com o Dr. Felipe Gil Da Scania Para a gente falar Sobre saúde mental E bem estar E também Para convidar vocês Para a entrevista De amanhã Que vai ser Show de bola A gente vai falar aqui Com Luiz Carlos Mendonça de Barros Ex-ministro Das comunicações Ex-diretor Do Banco Central E ex-presidente Do BMDS Atual presidente Da Foton Ele vai falar aqui Com a gente Sobre relação Brasil-China Sobre macroeconomia E debates Que tem a ver Com a sua vida Muito obrigado Viu pessoal Não se esqueça De estar conosco Todos os dias Às 11 e às 15 De segunda a sexta Eu sou o Léo Doca E eu trago para vocês Sempre boas vibes Ao vivo aqui Pela Agência Transporte Brasil Muito obrigado Viu Um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau